E hoje a reportagem da TV Pampa foi até a cidade de Osório, no litoral norte, para conhecer uma história de duas paixões que se misturam, o ciclismo e o time do coração. Se você acha que 900 quilômetros é uma boa distância, imagina percorrer este trajeto de bicicleta. Nós te contamos esta história agora. Este, de camisa e bermuda, em pleno inverno, de 8 graus, é o Paulo. Ele é morador de Osório, corretor de móveis e ciclista. E a baixa temperatura não assusta. No próximo dia 19, ele sai de Osório de bicicleta. E o destino? A cidade de Montevidéu, no Uruguai. Mas e a esposa dele, o que será que acha disso? Loucura. Mas aí eu comecei a ver umas imagens na internet e comecei a ficar preocupado. Eu até disse pra ele, tu tem certeza que tu vai, né? Aí a gente começou e comecei a ir atrás, tirando informação, né? Aí assim, não, Paulo, pensa bem, tá muito frio, né? Tu não é muito novinho. A ideia da viagem é unir duas paixões. O pedal de longa distância e o amor ao Inter, o time do coração. O Colorado joga no país vizinho no dia 24 de julho, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Antes de chegar lá, há um longo caminho pela frente. No primeiro dia, Paulo vai de Osório a Rio Grande. São 320 quilômetros. A segunda noite, ele passa no Chuí. Mas até chegar lá, ele precisa atravessar a reserva do Taim. Mais 220 quilômetros. Já no dia 21, são 380 quilômetros pela frente, até chegar em Montevidéu. Aí quando surgiu o jogo do Inter, que o Inter foi parar lá em Montevidéu, com o Nacional, aí deu certo. Foi onde eu conseguia juntar as duas coisas, a paixão pelo Inter e o ciclismo, né? Aqui na sala da casa do Paulo e da Alessandra, os sofás deram lugar às bicicletas. Esta aqui é uma de mountain bike e por ser mais confortável, já está sendo preparada para a viagem de 900 quilômetros. E a bandeira do Colorado e a mochila já estão aguardando para voltar cheias de histórias. Se você já estava surpreso com a coragem, vem mais por aí. Ele fará toda a viagem sozinho e pretende voltar pedalando. Ao todo, são 1.800 quilômetros de estrada. O pessoal tem medo, né? Ah, tu vai de noite, tu vai sozinho. Assim, o melhor horário para pedalar é de noite. Virar uma noite pedalando e ver o dia amanhecer, eu acho que é a melhor coisa que tem. Não tem igual. A paixão pelo Internacional vem desde pequeno. Já o amor pelo ciclismo começou há cerca de dois anos e meio. Daí em diante, nunca mais parou. E ele garante, é bom para tirar o estresse. As sapatilhas e o capacete já estão à espera. O Paulo, ansioso. E nós desejamos uma boa viagem e uma volta com vitórias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho